O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado no dia 28 de agosto de 1949, na cidade de Santa Maria, no bairro Chaca das Flores. O Abrigo é uma instituição de longa permanência de idosos, uma ILPI, e possui o Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social, o SEBAS. Somos reconhecidos de utilidade pública estadual e municipal. Temos, por finalidade, o amparo à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos do município de Santa Maria e região. Os nossos moradores recebem atendimento integral, incluindo moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, odontológica, fisioterápica, atividades lúdicas e promoção social. A instituição visa atender os moradores, proporcionando-lhes, assim, bem-estar e qualidade de vida, fornecendo um atendimento que venha garantir suas necessidades primordiais. Trabalhamos para que os idosos, embora institucionalizados, possam manter integridade física, psíquica, relações sociais e afetivas, de serem considerados como cidadãos de direito. Muito bom dia a todos os irmãos que estão conosco em mais um trabalho de exposição doutrinária do Abrigo Espírito Oscar José Pitã. Sejam bem-vindos e rogamos a Jesus o amparo e a proteção. Então, irmãos, como de costume, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com uma breve leitura para nos harmonizarmos logo após a prece inicial para que a gente depois passe a palavra à exposição desta manhã. Então, eu trouxe do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, neste livro que faz parte da coleção Fonte Viva, o item 3, que tem como título No Mundo Afetivo. E começa com uma pequena passagem do Evangelho de João, que diz assim, Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. E o benfeitor Emmanuel nos esclarece. Reprovamos a violência e chamamos e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela quando se trate de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, Enos, irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão. E a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesses e de ideais. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo e nem a rosa as da violeta. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. Justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de lhe violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano da criação. Segundo as leis do Criador. E o benfeitor finaliza. Amparemos-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Respeitemos-nos mutuamente e ajudemos-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos. Uma bênção. Então, irmãos, depois da nossa leitura que nos traz ao nosso dia a dia, a nossa realidade familiar, de convívio, vamos orar a Jesus. Querido mestre e irmão de todas as horas, mais uma vez nos reunimos em teu nome. Para que possamos, mestre amado, junto com os nossos benfeitores, acrescentar um pouco mais de sabedoria nesta manhã, para que possamos, através dos exemplos que serão nos trazidos, tornar-nos a prática do bem uma atividade diária. E assim, caminharmos para ti, através da caridade. Assim, mestre amigo e irmão, em nome do nosso Pai, Deus de infinita bondade, de ti, mestre dos mestres, de Maria, a mãe de todas as mães, exemplo de amor, Iniciamos com a autorização do nosso querido patrono, doutor Oscar Pitta, os nossos trabalhos, desta manhã. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, hoje nós temos uma participação especial no nosso abrigo, da nossa querida irmã Carolina Renz, ela, que é trabalhadora do Centro Espírita Leão Deni, de Porto Alegre, e também é vice-diretora da área de formação da liderança da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E ela vai falar hoje, com o tema As Mulheres do Espiritismo, que vai fazer um resumo, Carol, do livro da própria autoria dela, sobre os personagens femininos do Espiritismo, que tem como título As Meninas da Doutrina. Seja muito bem-vinda, Carol, que Jesus te ampare, que está contigo a palavra. Obrigada, Eduardo. Bom dia, amigos e amigas de Santa Maria e região, que estão conectados conosco, a nossa gratidão pelo convite para o trabalho dessa manhã. Então, esse tema nos é muito caro e nós gostaríamos de iniciar comentando, né, que nós vamos falar sobre algumas mulheres e sobre a perspectiva feminina, mas as reflexões, elas são importantes para todos nós. Então, antes que os homens, que os meninos da nossa doutrina desconectem, fiquem conosco, porque nós sabemos que a veste física que nós escolhemos, ela não é uma característica do Espírito, e sim uma conveniência para o nosso aprendizado. Deus não se equivoca, não se atrapalha, e nós escolhemos, então, as oportunidades que melhor proporcionarão o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então, gostaríamos de iniciar, então, mostrando a nossa a nossa obra, obrigada, esse livro, amigos, ele tem uma perspectiva, ele foi escrito com carinho para jovens e naturalmente adultos, para que a gente possa se inspirar em trajetórias. A gente sabe, os amigos todos devem saber também, nós temos da questão 625 do Livro dos Espíritos, que o nosso modelo e guia é Jesus. Então, nós não vamos trabalhar de uma perspectiva de ilusória, de que essas pessoas tenham atingido a perfeição, mas, nós vamos, sim, nos inspirar, falar de exemplos importantes de superação, de luta, sempre relacionando-os à nossa vida, ao nosso cotidiano. Então, antes de adentrar com os amigos sobre a história específica de algumas das mulheres que estão citadas nessa obra, amigos, nós gostaríamos de iniciar apresentando algumas meninas, né, que são fictícias, para que a gente possa se situar nessa viagem por algumas partes da história do Espiritismo. Então, eu gostaria de apresentar aos amigos nessa manhã a personagem que vai viajar nessa história, que se chama Luísa, que é uma personagem tão fictícia, não é uma mulher real, mas, por que que eu escolhi, né, nesse tempo limitado que nós temos, ao invés de falar mais coisas sobre tantas mulheres que estão na obra e que a gente tem, que a gente conhece, apresentar essa personagem? Porque a nossa perspectiva é uma perspectiva de adentrarmos a história. Então, no livro, a Luísa vai viajar no tempo conhecendo de pertinho essas mulheres e os seus familiares, o seu contexto. Porque é muito importante que nós nos coloquemos na história. Como assim nos coloquemos, né? Nós não vamos viajar no tempo literalmente, não é, amigos? mas porque eu não gostaria de estar aqui nessa manhã adentrando os lares, porque nós temos a oportunidade, graças à pandemia, de estar, assim, mais pertinho do que longe, né? Porque estamos conectados no coração, estamos adentrando onde quer que nós estejamos para, que desejemos, né, nos conectar para esse momento de exposição doutrinária. Então, nós vamos adentrar os lares dos amigos, não com datas, com cidades, com feitos isolados, que não se conectem com a nossa vida, com a nossa perspectiva, mas sim com exemplos, com virtudes, com valores que possam se relacionar aos nossos desafios. Então, isso para nós é muito importante, amigos, que tudo que nós vamos conversar, todas as reflexões que nós possamos fazer juntos, tenha um significado na nossa trajetória, que a gente vai se relacionar à nossa forma, né, cada um de nós vai se surpreender com algum aspecto diferente de alguma dessas personagens que nós vamos falar um pouquinho hoje, porque cada um de nós tem a sua maneira de se conectar. Então, isso é muito importante, nós estamos convidando os amigos para que a nossa reflexão seja de significado para as nossas vidas, para que faça a diferença nas nossas escolhas, na nossa caminhada, conhecer essas mulheres. Então, esse é o convite dessa manhã e ainda antes de apresentar, eu vou apresentar outra personagem fictícia, a Isadora, contando com a paciência dos amigos, porque essa é a avó que vai contar as histórias para a Luísa. E por que que isso é importante, amigos? Porque nós não estamos sozinhos, nós sabemos que as nossas faculdades, que nenhum homem e naturalmente nenhuma mulher possui faculdades completas, o Livro dos Espíritos também nos indica lá na codificação, porque nós estamos conectados para nos auxiliarmos mutuamente. E nós sabemos que as histórias são uma forma muito rica de aprendizado, foram escolhidas pelo nosso mestre para nos apresentar conteúdos, oportunidades de crescimento, de aprendizado, elas se relacionam com o nosso sentimento. Então, quando nós ouvimos histórias, nós estamos mais propensos a compreendermos, a desenvolvermos conteúdos importantes. E aí, nós queríamos, amigos, retomar esse sentimento de falarmos coisas boas, histórias boas, entre família, entre amigos, nas oportunidades que nós temos. Porque nós temos muitas notícias ruins, que estão esse contexto desafiador está adentrando o nosso lar por tantas situações, seja nos jornais, seja através da nossa fala, da nossa indignação justa, mas nós queríamos convidar os amigos para falarmos também coisas boas, para compartilharmos a boa nova. O evangelho significa boa nova, não é, amigos? E nós temos sempre boas notícias também, nós temos boas histórias para compartilhar com aqueles que nós amamos. Então, a pergunta de que e de quem falamos aos nossos. E com nossos, nós queremos dizer os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos, companheiros de trabalho, colegas, aqueles que são caros aos nossos corações, com os quais nós nos comprometemos a compartilhar o bem. Então, nessa história, a avó está conversando com a sua neta. Nessa manhã de domingo, eu estou conversando com todos os amigos e amigas, ou no horário que cada um de nós esteja assistindo, pois, abençoados pela tecnologia, nós temos a oportunidade de revisitar, ou de assistirmos, de nos conectarmos quando seja mais conveniente. Então, nesse momento, nós estamos falando do bem. e aí o nosso convite é refletirmos sempre sobre os nossos diálogos, sobre os nossos exemplos. E aí, agora sim, amigos, nós vamos adentrar, nós vamos mergulhar um pouco na história e vamos, não poderíamos escolher uma outra menina da doutrina, uma outra mulher importante no nosso espiritismo, que não fosse a esposa do nosso codificador. Então, Amélie Gabrielle Boudet, os amigos devem conhecer, aliás, eu não disse, amigos, essas ilustrações, até vou voltar aqui, todo o projeto gráfico dessa obra que nós estamos usando de apoio para a nossa conversa de hoje, é pela Camila Renz, que é minha irmã, nós nascemos em Lar Espírita e eu tenho a felicidade, então, de apresentar a arte da minha irmã, artista plástica, e que me trouxe muita felicidade por ser parceira nesse projeto. E aí, aqui, nós temos uma imagem, uma projeção da nossa querida Amélie mais jovem, porque as imagens que nós temos registradas de Amélie são uma foto dela bem mais velha, que até contrasta com a imagem do Kardec, que nós enxergamos em todas, ou em quase todas as obras básicas, o nosso querido codificador. Então, quem visitar a obra vai encontrar muitos dados também sobre a Amélie, nós não somos contra a informação, pelo contrário, mas nós não vamos focar nessa manhã, amigos, em falar onde a Amélie nasceu, ou em citar o nome das obras que ela publicou antes de conhecer Kardec, especificar a sua instrução, nós vamos falar de valores e de sentimentos, para que nós possamos nos inspirar, para que isso nos conecte. Então, Amélie Gabrielle Boudet, ou Gabi, como Hipólite Leon a chamava, o nosso codificador, sem o pseudônimo de Allan Kardec, foi essa esposa de Kardec e nós vamos destacar na sua trajetória alguns valores que para nós fizeram, se fazem tão importantes, naturalmente, os amigos talvez tenham outra, um outro olhar sobre essa grande mulher, mas nós gostaríamos de destacar para a nossa conversa nesta manhã o amor ao conhecimento, porque nós estamos falando, amigos, de uma mulher que tem uma trajetória tão especial em relação à ciência, em relação à educação. nós temos uma educadora formada, artista plástica, que trabalhou com o ensino das artes, que publicou antes do seu casamento três livros e que casou-se com 36 anos de idade. Isso, na atualidade, é muito natural, né? Mas nós estamos falando do século XIX, de um contexto em que isso realmente espantava. Isso já indica que a nossa Amélie tinha essa prioridade em relação à sua formação instrutiva, à sua profissão, esse amor ao conhecimento. Ele já se destacava na importância que ela deu na sua trajetória nessa reencarnação. E esse amor ao conhecimento naturalmente a ligou ao nosso querido educador Hipólite, porque nós então vamos encontrar afinidade nesse casal por essa busca. Se nós temos na doutrina esse princípio de que nós precisamos aprender a amar os livros e não confiar naquilo que as outras pessoas nos apresentam, por mais que nós tenhamos afetos e sim estabeleçamos relações de confiança, nós precisamos aprender a pesquisar por nós mesmos. E na doutrina que nos diz que é melhor refutarmos nove verdades do que aceitarmos uma mentira. ela não poderia ter sido instituída se não por um casal tão afeito à ciência, ao conhecimento tão estudioso como os nossos queridos Hipólite e Amelie. Então, esse amor ao conhecimento destacado na trajetória da nossa querida Gabi é o que nós gostaríamos de tomar para as nossas vidas. Talvez na nossa trajetória nós estejamos sendo chamados a buscar a irmos atrás da luz do conhecimento da sabedoria que tem sido desenvolvida pela humanidade há tanto tempo. Talvez nós precisemos nos dedicar às leituras edificantes para iluminarmos os nossos dias. E além do amor ao conhecimento nós gostaríamos de trazer uma outra virtude incomparável que se destaca na trajetória da nossa querida Gabi que é a cooperação. Nós estamos falando de alguém que cooperou anonimamente para a nossa construção do Espiritismo. Nós estamos falando naturalmente de alguém que dedicou a sua vida porque se o nosso codificador dedicou a sua vida naturalmente a sua esposa precisava ser parceira cooperadora desta obra. Então nós estamos falando daquela que foi responsável porque o Espiritismo se mantivesse fiel a sua estrutura a sua característica de ciência filosofia e religião mesmo após a desencarnação de Kardec. Nós vamos encontrar na obra Madame Kardec de Adriano Calcone muitas informações sobre a nossa querida Amélie e também vamos encontrar que ela foi esse apoio indispensável essa firmeza essa fortaleza quando da desencarnação do nosso Kardec para que a revista espírita continuasse sendo publicada e não fossem desvirtuados os princípios que são a essência da nossa doutrina. Então esse perfil cooperador daqueles que estão dispostos a servir sem fazer julgamentos daqueles que colocam de si para a obra coletiva e não apenas atendem aos seus propósitos pessoais ou desejam inevitavelmente a sua projeção. Para que cada um de nós possa refletir quais são os projetos que têm encontrado a nossa dedicação. Será que são apenas aqueles idealizados por nós? Como é que nós temos cooperado na nossa vida com aquilo que vai além da nossa visão da nossa projeção da nossa participação no pequeno e no grande em todas as oportunidades que nós temos de sermos cooperadores de fazermos anonimamente a nossa parte então essas são virtudes que nós não poderíamos nos furtar a destacar na nossa querida Amelie e nós vamos convidar então os amigos a seguirmos a nossa viagem na trajetória dessas mulheres espíritas para falarmos de Joana de Ângeles na benfeitora responsável por tantas publicações pela psicografia de Divaldo Pereira Franco então nós vamos encontrar na obra Joana e Jesus de César Braga Saíd muitas algumas né mas naturalmente não todas mas muitas trajetórias reencarnatórias da nossa querida Joana de Ângeles e a primeira que nós destacamos amigos já na época em que Jesus esteve conosco na na querida Joana de Cusa então os amigos já devem ter ouvido falar de Joana de Cusa nós vamos receber na psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo autor Humberto de Campos na obra Boa Nova um relato muito especial sobre a trajetória dessa alma que era esposa de um general romano né de um oficial que naturalmente era avesso a tudo que Jesus estava apresentando à terra naquele momento e Joana essa alma sensível estava tocada pela mensagem evangélica do mestre estava cativada para segui-lo e não encontrava no seu lar a afinidade não encontrava esse sentimento em comum com o seu marido que naturalmente não só não se afinizava com Jesus como era um exemplo de tudo que Jesus nos indicava como não sendo o caminho da felicidade como não sendo a forma de chegarmos até a nossa evolução espiritual então Joana vai procurar Jesus como nós muitas vezes vamos buscar o mestre repletos de angústia de sofrimento querendo saber como segui-lo querendo largar os nossos desafios deixar o marido que não nos acompanha seja na forma como ele se nos apresente na nossa vida e ela encontrou de Jesus a resposta que talvez nos surpreenda amigos porque nós já estamos prontos a julgar e a dizer para Joana que largue o esposo que siga o mestre Jesus e ele disse que ela deveria voltar para casa e amar o seu marido e essa mensagem quase dolorosa que fez a nossa amiga voltar e atender as suas obrigações no lar perdoando compreendendo acolhendo naquele companheiro a sua forma de viver naquele momento vai nos indicar uma profunda fidelidade de Joana de Ângeles e que ela vai demonstrar em diversas as suas reencarnações se nessa oportunidade como Joana de Cusa nós temos alguém fiel ao seu lar e após a desencarnação do marido fiel a Jesus porque aí sim Joana de Cusa pode seguir o mestre pode sacrificar-se né nós vamos encontrar o relato do seu sacrifício nas fogueiras exemplificando em profundidade a fidelidade ao mestre e aos seus princípios de amor capaz de amar aquele que estava sacrificando naquele momento e essa fidelidade amigos ela vai se apresentar nas outras encarnações e aí por isso essa veste religiosa que a caracteriza não é amigos depois nós temos os relatos como Juana Inês de la Cruz como a Sora Joana Angélica de Jesus já em Salvador no Brasil em que ela se dedicou ao estudo temos mais uma com esse amor ao conhecimento com essa busca nós estamos falando de uma grande escritora de alguém que tem nos apresentado inclusive do plano espiritual através da psicografia né amigos esses princípios iluminativos para a nossa vida e que se hoje pode falar tocando os corações através da riqueza das suas obras dessa perspectiva importantíssima dessa análise psicológica para que nós possamos mergulhar dentro dos nossos corações e aí sim nos compreendermos nos acolhermos e adotarmos os princípios evangélicos a nossa doutrina de luz de dentro para fora e não de fora para dentro mas se ela pode hoje tocar os nossos corações é porque tem uma vivência profunda de fidelidade que nos convoca então amigos a analisar os princípios que temos esposado e como temos vivido esses princípios como temos no nosso dia a dia nos nossos hábitos sido fiéis ou não aquilo que acreditamos então nós vamos seguir a nossa viagem teríamos muito a falar os amigos já imaginam e nós convidamos a conhecer a nossa humilde obra e as obras que também falam as obras que falam de Joana de Ângeles e as obras de Joana de Ângeles e nós não poderíamos deixar de falar dessas precursoras da nossa doutrina dessas companheiras do Mestre Jesus Maria de Nazaré a sua genitora e Maria de Magdala conhecida como Maria Madalena então nós apresentamos elas juntas na obra que está a imagem das nossas Marias e nós gostaríamos de destacar amigos são trajetórias muito distintas mas cada uma a sua maneira destaca-se profundamente pelo amor nós vamos encontrar em Maria de Nazaré uma referência de um amor maternal de um amor sacrificial nós podemos imaginar os desafios de uma mãe porque essa é uma atribuição tanto a maternidade quanto a paternidade uma missão abençoada que nos convoca ao amor à abnegação ao cuidado com o outro nós vamos encontrar muitos desafios em todos os corações maternos e paternos mas Maria de Nazaré foi desafiada a orientar a cuidar do mestre dos mestres do nosso querido governador da terra e de vê-lo em sacrifício em profunda dor nós não podemos nos relacionar completamente com o seu desafio com a sua missão nós podemos identificar um coração tão grande capaz de ao ver o filho sofrer sem merecer acolher a toda a humanidade como seus filhos e nós sabemos que essa alma nobre segue nos amando nos cuidando atendendo aos suicidas no plano espiritual e a todos aqueles que Jesus lhe deu como filhos lhe concedeu a maternidade espiritual e nós vamos encontrar o exemplo de Maria Madalena que não tem essa mesma trajetória que não tem filhos mas que talvez amigos nós precisamos olhar com um pouquinho mais de atenção ao invés de nos focarmos nas suas escolhas infelizes porque Maria Madalena se destaca pela profissão que lhe levou o melhor em que ela buscava o amor nós vamos encontrar na história de Madalena esse encontro com Jesus como uma libertação como onde ela finalmente encontrou o verdadeiro amor que ela vinha buscando equivocadamente em outros caminhos e se nós não nos relacionamos diretamente com seu conflito íntimo podemos sim nos relacionar com essa busca não é amigos todos nós temos buscado Jesus às vezes de forma equivocada temos buscado o amor o reconhecimento dos nossos valores dos nossos esforços por vezes onde não não vamos encontrá-lo e esse e essa profunda transformação que Maria de Madalena passou ao encontrar Jesus e aí sim identificar o verdadeiro amor esse amor ágape não o amor romântico amigos que talvez nós estejamos nos relacionando pensando nesse momento mas o amor ação que é personificado no nosso mestre Jesus exemplificado em todas as suas ações então esse amor atitude tocou tão profundamente Maria Madalena que ela foi capaz de realizar a maior conversão do evangelho nós estamos falando de alguém que deixou tudo que foi capaz de ao identificar que estava no caminho errado que não era ali que ela ia encontrar o que ela estava buscando recalcular reconsiderar recomeçar então Maria Madalena foi um exemplo tão profundo de dedicação de amor que não encontrando acolhimento nos seguidores do mestre que a época realmente não podiam acolhê-la naquele contexto ela foi em busca daqueles que dela precisavam que a época eram chamados de leprosos né os portadores da enfermidade da doença ranceníase e que naquele naquele contexto eram isolados da sociedade e viviam em profundo sofrimento então Maria Madalena foi acolhê-los foi atendê-los demonstrando aquilo que aprendera com Jesus e por essa razão foi acolhida por ele no momento da sua desencarnação então nós somos convidados por essas trajetórias tão distintas mas tão profundas de amor tão significativas a analisarmos as nossas trajetórias a nossa vida os nossos desafios seja no vaso físico feminino ou seja encarnados como homens porque amigos somos todos filhos de Deus irmãos do nosso amigo e mestre Jesus convocados a amarmos em profundidade em significado a toda a humanidade e vamos seguir falando de Ivone do Amaral Pereira nós vamos ser breves nós sabemos que estamos avançando no tempo mas é que nós nos encantamos por essas trajetórias amigos e essa irmã essa médium brasileira ela nos nos traz com tanta humildade com tanta amorosidade o seu exemplo de devotamento que é indispensável que nós falemos um pouquinho da sua história Ivone é responsável por psicografias primorosas que iluminam a nossa a nossa vida como memórias de um suicida como romances em que ela conta um pouquinho das suas vidas na trilogia nas voragens do pecado drama da Bretanha em outras obras como sublimação como a tragédia de Santa Marta são tantos livros livros em que ela conta não psicografados como recordações da mediunidade devassando o invisível e aí amigos nós vamos encontrar uma trajetória de em que nós tínhamos uma mediunidade de sofrimento Ivone reencontrava no vaso físico uma oportunidade de refazer um caminho e portanto teve muitos desafios na sua na sua encarnação aqui no Brasil como Ivone do Amaral Pereira e esses desafios foram vencidos de forma a converter uma mediunidade de provas em uma mediunidade de redenção ela foi capaz de educar o seu coração de transformar-se e sim ter um profundo êxito nessa trajetória então nós convidamos os amigos a ler não só o nosso livro com a sua singela reflexão mas as obras da nossa querida Ivone do Amaral Pereira que são profundas de significado de oportunidade para as nossas vidas além dela nós ainda vamos destacar na trajetória de uma amiga gaúcha de uma companheira que foi uma grande divulgadora da evangelização espírita sistematizou essa tarefa trabalhou com formação com treinamento de evangelizadores em todo o Brasil Cecília Rocha destaca-se pela sua inovação amigos em tempos em que nós estamos atendendo ao chamado de Jesus precisamos ter olhos de ver além do nosso Deus então se a nossa se nossa doutrina se o espiritismo fala de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade essa era uma mulher à frente da sua época que conseguiu então pela sua dedicação à educação Cecília Rocha é uma educadora apoiar a tarefa da evangelização Cecília foi inclusive para a Bahia auxiliar a construção da mansão do caminho nos seus princípios educativos ao Divaldo Franco e passou por vários estados do norte de todo o nosso país e fixou residência em Brasília onde trabalhou na FEB até a sua desencarnação ela foi responsável pela sistematização do nosso estudo do nosso ESDE estudo sistematizado da doutrina nesses princípios de compreender que a nossa doutrina educativa precisava como já nos indicam as obras básicas como Kardec já nos dizia oportunizarmos o estudo contínuo em grupos para facilitar o nosso aprendizado nosso entendimento então essa é uma trajetória muito marcante muito especial nós estamos passando rapidinho peço desculpas aos amigos e não vamos naturalmente adentrar em todas essas trajetórias são muitas quem puder né encontrar o livro as meninas do espiritismo está disponível na nossa livraria espírita da federação da federação espírita do Rio Grande do Sul nós vamos encontrar lá a trajetória de Maria Modesto Cravo de Maria Montessori e Amélia Rodrigues de Anália Franco gostaríamos de deixar os amigos curiosos porque naturalmente são da mesma forma como aquelas que nós estamos tratando um pouquinho trajetórias iluminadas de florescimento dos talentos dessas irmãs que não são perfeitas mas que tem tanta nos oportunizar em aprendizado e em inspiração e para finalizarmos já nos aproximando do encerramento nós gostaríamos de falar de Benedita Fernandes porque nós queremos destacar essa essa companheira porque ela nos surpreendeu profundamente se muitas dessas mulheres eram conhecidas até caras ao nosso coração porque quando nós nos dedicamos ao trabalho no movimento espírita se somam essas almas carinhosas caridosas que encontram não nenhum destaque na nossa personalidade mas encontram a nossa vontade de servir e aí se fazem nos fazemos nós instrumentos do seu trabalho se somam a atender as tarefas que nós temos tentado desenvolver mas Benedita Fernandes é algo que surpreendeu profundamente o meu coração amigos porque nós estamos falando de alguém que passou por um contexto muito complexo nós estamos falando de uma irmã que um processo obsessivo chegou a ser presa por perturbação num processo de subjugação estava fazendo determinados como é que a gente pode dizer fazendo escândalos na rua e foi levada ao cárcere e alguém e encontrou alguém tão caridoso tão especial no carcereiro que identificou que o seu mal não era físico e nós lembramos que essas enfermidades psíquicas elas podem estar associadas à enfermidade espiritual mas naquele caso o que Benedita precisava era da aplicação de passes que lhe foi oferecida pelo carcereiro com a ciência com a permissão do delegado e aí então os amigos do centro espírita desse companheiro foram realizar o atendimento espiritual de que Benedita necessitava e a sua irmã se reencontrou na doutrina espírita de tal forma que desejou voltar-se com gratidão àqueles e a toda a humanidade como forma de atendermos de cumprirmos o nosso papel nós estamos falando de alguém em profunda simplicidade amigos alguém que não tinha estudos que não tinha recursos financeiros mas que estabeleceu uma obra caritativa capaz de auxiliar muitas crianças órfãs muitos necessitados e que não só atendeu o corpo conseguiu prover recursos pelo seu dinamismo pela sua busca de soluções mas também nós estamos falando de uma unificadora Benedita Fernandes foi responsável por um órgão de unificação no estado de São Paulo no interior onde ela morava então ela já tem o entendimento completo da nossa doutrina como um instrumento de nos unir de nos aproximar então Benedita na sua simplicidade tem uma história tão singela em que ela estava na câmara solicitando recursos para suas obras caritativas e foi convidada então a falar e perguntaram porque ela estava de casaco estava calor porque ela permanecia de casaco e depois compreenderam que Benedita estava usando embaixo do casaco um vestido de chita com diversos furos então nós fizemos questão de solicitar que a sua ilustração fosse assim com seu vestido de chita na sua beleza espiritual na sua grandeza na sua humildade como esse exemplo profundo de superação de superação dos desafios físicos espirituais dos contextos que a limitavam para atender o outro então nós somos convidados pela história pela trajetória dessa alma amigos a vencer os nossos desafios quaisquer que sejam a seguirmos buscando na doutrina a inspiração a luz a libertação talvez do julgo que esteja nos oprimindo e de encontrarmos formas de cuidarmos dos outros de atendermos ao chamado de Jesus e nós não poderíamos finalizar não poderíamos deixar de apresentar essa imagem amigos porque se existem estas e muitas outras felizmente trajetórias femininas e masculinas os meninos da doutrina nós conhecemos mais Bezerra de Menezes Leão Deni Francisco Cândido Xavier tantos desses que há exemplo do nosso querido Kardec na verdade é exemplo do nosso amado mestre tem nos proporcionado então uma maior conexão com a vivência dos seus ensinamentos nós gostaríamos de convidar os amigos e amigas que nos escutam neste dia nesse momento para nos colocarmos também nesse hall de imagens para pensarmos nas lutas que temos empreendido na superação no devotamento na busca do conhecimento no amor na cooperação na fidelidade que temos vivenciado nos pequenos e nos grandes desafios e de lembrarmos a cada momento que somos inspirações uns dos outros então amigos neste momento nós gostaríamos de finalizar lembrando isso que se essas trajetórias elas nos servem de inspiração nós somos inspiração para aqueles que nos rodeiam cada um de nós foi convidado a florescer onde fomos plantados estamos no contexto que necessitamos e temos as condições de vencer porque Deus é amor infinita sabedoria então o nosso amado mestre Jesus esse responsável por cuidar do nosso planeta dos nossos corações mais especialmente na criação divina ele não se equivoca que nós possamos encontrar na nossa vida também inspiração para aqueles que caminham conosco e naqueles que estão conosco inspiração para as nossas trajetórias que nós sejamos animados esse é o nosso desejo nessa fala amigos na nossa singeleza de que nós nos animemos a falar do bem a multiplicar o bem as boas histórias a nos nos inspirarmos a multiplicarmos a fazermos a nossa caridade para com o espiritismo para com a nossa comunidade para com o nosso lar falando coisas boas belas histórias importantes exemplos então a nossa gratidão pelo convite e desejo de que tenha feito sentido de que tenha significado para os nossos corações hoje e sempre nós é que agradecemos Carol a tua o teu trabalho com certeza fez todo sentido tenho certeza que todos os irmãos que assistiram se sentiram tocados emocionados até porque são exemplos magníficos né e e te agradecemos profundamente porque trouxe a essência de cada uma e com certeza nós com esforço próprio podemos levar para o nosso dia a dia te agradecemos profundamente pelo teu trabalho por estar conosco né nesta manhã aqui com nosso querido abrigo espírito Oscar Pitã e desejamos de coração que Jesus nosso mestre amigo continue te amparando para que continue né sendo também uma das nossas meninas da doutrina então te agradecemos de coração e convidamos aos irmãos para fazer uma oração para encerrar o nosso trabalho desta manhã então queridos irmãos elevando mais uma vez ou melhor mantendo o nosso pensamento elevado como esteve junto do mestre Jesus e de todos esses exemplos de mulheres magníficas da doutrina rogamos ao pai rogamos a Jesus as bênçãos a todas elas e também a todas as mulheres que trabalham pela doutrina por mais simples que sejam buscando a sua evolução espiritual e o de todos os companheiros mestre amigo ampara-nos fazer com que podemos cooperar mais aprender mais buscar o conhecimento este exemplo que a nossa irmã meli nos trouxe e nos deixou como legado que possamos ser fiéis aos nossos compromissos como nos ensinou joana de cruza que possamos ampliar mestre amigo a nossa capacidade de mudança de mudança íntima possamos ampliar os nossos esforços para mudar o que precisamos mudar para nossa evolução íntima como nos deixou de exemplo Maria de Magdala e por fim mestre amigo que possamos amar amar incondicionalmente como nos ensinou Maria de Nazaré assim profundamente agradecidos em teu nome pai amado de Jesus de todas essas mulheres incríveis encerramos as nossas atividades deste domingo que assim seja um bom domingo a todos queridos irmãos e uma semana de paz e bênçãos que assim seja irmã dois vamos o amado Obrigado.